Segura, música do João Bosque e Menezes Segura, Felipe, é rápido Como te desejo, meu amor Preciso te encontrar, preciso de você, seja qual for Quero tocar seu corpo, beijar a sua boca Nada mais é como antes, só saudade louca Foi embora e me deixou aqui, nessa solidão Não pensou em nada, nem como ficaria meu coração Se te dei motivo e sou arrependido, vem, volte pra ficar Só mais uma chance, mais uma vez eu quero te provar Quero provar que te amo, tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante, vem cá ficar mais junto de mim Quero provar que te amo, tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante, vem cá ficar mais junto de mim Foi embora e me deixou aqui, nessa solidão Segura, Sousa Não pensou em nada, nem como ficaria meu coração Se te dei motivo e sou arrependido, vem, volte pra ficar Só mais uma chance, mais uma vez eu quero te provar Quero provar que te amo, tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante, vem cá ficar mais junto de mim Quero provar que te amo, tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante, vem cá ficar mais junto de mim Vem cá ficar mais junto de mim Vem cá ficar mais junto de mim